Vamos lá então, vem pra mim, Mirelle Mosquinha com... Como é que chama, Cascão? Deixa eu falar, deixa eu falar, eu tenho dificuldade com o S, com o C, eu tenho dificuldade com o alfabeto, eu tenho dificuldade com os números, eu tenho dificuldade com tabuada, e tenho dificuldade... Como é que chama? SFT34, vamos lá Mirelle, vambora! Oi Neto, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, tô muito feliz que você finalmente conseguiu falar, né Netão? SFT, é isso mesmo, todo sábado aqui na Tela da Band, eu tô aqui na Pesagem, no hotel em São Paulo, acompanhando esses atletas bem de pertinho. E no sábado, Neto, eu vou estar ali, dentro do cage, entrevistando os grandes campeões da noite. Falando em grandes campeões, nós teremos um Menevente maravilhoso, isso mesmo. Felipe Boacal vai encarar Alex Canguru, valendo o cinturão, tá aqui, ó, com a linha, ó, valendo o cinturão interino na categoria Peso Leve. Boacal, seja bem-vindo, você vem de quatro vitórias consecutivas no SFT, a última luta você nocauteou, qual a sua estratégia pra esse sábado? Cara, como eu sempre falo, a minha estratégia é toda voltada no meu jogo, o que eu vou fazer no dia, então eu treinei o que eu vou fazer, e o que eu tô focado pra fazer e o que eu posso controlar. Então vem mais um nocaute pra vocês aí, com certeza. Eita, olha aí, tá em busca de mais um nocaute na carreira. Alex Canguru, você é um atleta muito experiente também, a sua última luta no SFT foi duríssima, o que a gente pode esperar do Alex Canguru pra esse sábado? A chapa vai esquentar. É isso aí, eu treinei bastante, tô bem focado, determinado, e a gente espera dar um grande show lá, sábado, agora. É isso, um grande show, Neto, com certeza, sabadão. Então já anota aí na agenda, gente, 11h15 da noite, a gente entra na tela da Band, ao vivasso, o maior evento de MMA do Brasil, é só aqui. A gente se encontra, valeu, Neto. Um beijo pra você, meu amor.